O que é o prêmio Camões, que será entregue com atraso ao Chico Buarque após recusa de Bolsonaro? Caraca, irmão! Aí Bolsonaro estava negando dar um prêmio para o Chico Buarque, irmão! Pô, Bolsonaro é foda, né, irmão? Aposto que se fosse pra banda de heavy metal ele tinha dado, não é mesmo? Então, tipo... Mas é muito interessante porque ali dentro daquela notícia ele tinha assim, ó... O ganhador do prêmio, desse prêmio ali que o Bolsonaro não quis dar pro Chico Buarque, recebe 100 mil euros, cerca de 555 mil reais, sendo metade do valor subsidiado pela Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e é uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura e a outra metade é paga pelo governo português, né? Então, o que eu quero levantar nessa questão aqui pra vocês... A gente não precisa ser muito inteligente, a gente não precisa entrar muito aprofundadamente pra gente saber que... Agora tem o TikTok aqui também, a gente tá falando mal do TikTok e ele abre aqui, ó... Então, a gente tem que entender que o Estado, né, o Estado agora, ele tá tendo que pagar, né, todo aquele apoio democrático, né, pra manutenção da democracia que teve de pessoas aqui multimilionárias, né, que já são multimilionárias, vão ficar muito mais milionários, né, graças ao governo do amor. Então, sabe aqueles artistas que tu viu apoiando o Lula, aqueles artistas... Ó, o André Henrique tá aí, ele que indicou a notícia, ó, é uma vergonha esse prêmio. É, irmão. Aí o Bolsonaro não tinha assinado os papéis que tinha pra liberar esse prêmio, né, até porque provavelmente pra não tirar recursos do Brasil pra dar pra pessoas que já são multimilionárias, mas isso aí que é foda, né? Agora, Cláudia Raia vai fazer uma peça de teatro que vai custar 5 milhões de reais. Então, a gente começa a ver, eu acho que fica cada vez mais claro pra todos vocês, que muitos desses artistas que fizeram o L, camiseta do Lula livre, não sei o quê, muitos desses artistas estão recebendo alguns milhões, estão recebendo prêmio de 500 mil. E aí eu pergunto, sabe quem é que não tá recebendo milhões da Lei Rouanet, quem não tá recebendo centenas de milhares de reais do governo? Você. Não é mesmo? Você. Enquanto os políticos dão dois peidos molhados e vão de helicóptero pro Ciro Libanês ou pro Albert Einstein, sus pra você. Enquanto você não tem segurança pública de qualidade, teus filhos aí tão indo pra escola, tu não sabe se eles vão voltar? Filho de político tá onde? Em escola que custa 10, 12 mil por mês, porque ele ganha um voucher pra pagar a escola do Ciro, não é mesmo? É mesmo? É? Quanto é que você paga de aluguel? Trezentão? Quatrocentão? Político tem auxílio moradia de 4.300. Se ele não ganhar um apartamento, funciona em Brasília, que é um apartamento de 300 da quadrada, se ele não receber esse apartamento, ele ganha um auxíliozinho de 4.300. Entendeu? Então, pra você, ó, pra você é uma banana. Os artistas estão corretos, eles estão lutando pra... Pra defender o que é deles. Eles estão fazendo o L, eles estão cantando musiquinha. We are the world. We are the champions. E a foto do Lula, entendeu? Os artistas, essa galerinha da lacração, do L aí, eles estão defendendo o que é deles. E você que é fã desses caras, que estão defendendo esses caras, vocês ganharam o quê? Vocês ganharam uma banana, né, meus queridos? Então, que fique claro que sempre tem interesse econômico por trás. Fica claro pra vocês, tá? Então, são aí o governo do amor, o governo que tá agora... Vai criar muita inflação e muito problema econômico dentro do Brasil pela manutenção da democracia. Você sabe o que isso realmente significa, né? Significa que você vai ter que pagar mais impostos nas suas blusinhas da Shein. Vai ter que pagar impostos sobre cabinhos da O'Green que você comprou no AliExpress. Você vai ter que pagar mais car na sua gasolina. Pra quê? Pra gente dar dinheiro pra artistas multimilionários. Pra que, na próxima eleição, eles continuem fazendo o L. E continuem cantando musiquinhas pra vocês aí nas redes sociais, né? O amor de Julieta e Romero. Tá ligado? E quem que você tá pagando essa brincadeira toda? Você. Então, muito obrigado, contribuinte. Né? Meu aluguel hoje é 800. Então, os políticos não baixam de 4 pau e 300.